Saio e não quero ninguém agora Por favor, deixe em paz Porque eu não quero mais encontrar com você Fizeste o mal que vivo e se passei O que é cheiro, a gente irá até morrer Não quero nada com você, o que é? Não quero nada Saio e não vou Me vou desolizar para mal acompanhar É melhor eu estar sozinho Não quero nada com você, o que é? Não quero nada Saio e não vou Me vou desolizar para mal acompanhar É melhor eu estar sozinho Ouve a bona queira de estar mais tarde Por que não se volta? E esse foi o juízo O amor é cruízo Que a gente se move Não vale a pena tentar Se eu vivo viajar Por que eu não fico mais? Posso tentar de volta Não gosto da sua casa Não vou vir sem mais E não é você Não quero nada com você Sai do meu caminho E com o juízo de casa Para mal acompanhado É melhor estar sozinho Não quero nada com você Sai do meu caminho E com o juízo de casa E com o juízo de casa Para mal acompanhado É melhor estar sozinho こと Não esquerda Com o juízo de casa Já fomos com a gente Os escaparam E nós vamos caer E se lhe dura E às vezes Vou deixar de volta E para mal atenção Como foi o juízo de casa Tudo bem? No teu cur stepping Pense-nos, Que só vai empreender Você tem nada de volta, não gosto da sua razão, por favor, deixe-me mais, e vá ao texto. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, e como diz o vital, é mal acompanhado, é melhor estar contigo. Não quero nada com você, não, 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 sai do meu caminho, ah, e como diz o vital, é mal acompanhado, é melhor estar contigo. E como diz o vital, é mal acompanhado, é melhor estar contigo. E como diz o vital, é mal acompanhado, é melhor estar contigo.